Sabe o que vem agora? Perguntas e respostas. É o que eu mais gosto aqui. Sabe por quê? Porque você manda, você se inscreveu no canal, você tem as dúvidas e eu venho aqui pra tentar resolver. Vamos lá? Vamos começar. E o primeiro é o Thiago. Thiago Lopes. Eu gostei dele porque ele já começa elogiando. Queria saber a eficiência do aeróbico em jejum. Realmente funciona? É indicado pra qualquer pessoa essa prática? Boa pergunta. Se você se sente bem quando faz o aeróbico em jejum, se você não tem comprometido a intensidade, a duração da atividade física, você pode até treinar. O que a gente tem em estudo é que você consegue gastar um pouco mais de gordura quando você treina no jejum, mas desde que esse treino não seja intenso. Seja um treino ali a 60, no máximo 70% da sua capacidade. E como no fundo o que ajuda a emagrecer mesmo é a queima de calorias, a gente sempre indica, né? Como alguma coisa antes, porque aí você consegue fazer treinos mais intensos, mais longos e vai conseguir emagrecer. Agora, se você se sente super bem treinando em jejum, não tem problema nenhum, vai nessa. Agora, pós-atividade física, importantíssimo que você faça sua refeição. Tá bom, Tiagão? Silvio Pereira. Ele era totalmente sedentário e comprou aquele elíptico, aquele simulador de caminhada. Começou fazendo 10 minutos, hoje já consegue fazer 20. Resolve? Super resolve, tá? Ele substitui a caminhada sem impacto. O que é importante? Que você tenha regularidade, né? Então, não adianta fazer duas, uma vez na semana. Procure fazer cinco vezes na semana. Tente acumular ao longo da semana 150 minutos. Aí você já vai colher todos os benefícios do movimento. Quem diz isso não sou eu. É a Organização Mundial da Saúde. Samara Dornelis. Oi, Atalho. Estou adorando o seu canal. Hoje, todo mundo emagrecendo meio quilo. Olha que delícia. Eu tenho uma pergunta. Quando machucamos, lesionamos algum músculo, seja pelo excesso de uso ou pela má execução, o que é melhor? Ficar em repouso até melhorar? Ou treinar mais leve? Ah, Samara. Aí vai depender da lesão, viu? Se for uma distensão, se tiver ruptura de fibra, o ideal sempre é você recuperar e depois retornar. O padrão é esse. Agora, se for só um desconforto, uma coisa que não está limitando, que não está machucando de verdade, aí você pode diminuir a intensidade. Mas a dor aí, ela que vai determinar muita coisa. Então, mesmo leve, se está doendo, para. Aí é melhor recuperar, tá bom? Anitta, por que certas pessoas têm enxaqueca pós-treino? Será que existe algum alimento ou suplemento para evitar essas dores? Não, não tem suplemento para isso. A enxaqueca, não vejo relação com a atividade física. Isso pode ter algum problema de ordem pessoal, alguma coisa que você esteja fazendo mesmo durante o treino que provoca essa enxaqueca. O bom, nesse caso, procure o médico, né? Às vezes a gente chega e fala, ah, tal alimentinho é mágico, faz tal atividade que passa. Não, isso é muito sério, tá? Está fazendo exercício, está tendo enxaqueca, tem que ir no médico, não tem mágica. Combinado? Vamos ver o Alan. É melhor exercício aeróbico antes ou depois ou em dias alternados dos abdominais? Tanto faz, tá? O exercício abdominal, ele não vai fazer você emagrecer. Ele vai fortalecer a região. Sendo bem feito, você nem tem necessidade de malhar todo dia. Você pode alternar os dias. E o treino aeróbico, ser antes ou depois, nenhuma diferente. Mas, eu tenho 21 anos. Desde que me entendo por gente, faço reeducação alimentar. Dieta e nunca consegui chegar aos resultados desejados. Eu tenho compulsão alimentar. Tenho crises, como até o estômago doer. Isso é incontrolável. Qual o tratamento que você me indica? Devo ir ao psiquiátrico? Jorge, tem que ir ao psíquiatra, tá? É um quadro de compulsão. Não adianta a gente chegar aqui e querer dourar a pílula, entendeu? Ah, faz atividade física que isso vai diminuir. Pode ajudar. Mas, no seu caso, fica claro que você precisa de uma ajuda médica. Você precisa mesmo. Não adianta falar, ah, come um pouquinho de fibra, que isso vai te dar uma saciada. Já tá claro que não vai. Você já tentou várias dietas, vários tipos de reeducação alimentar. Você não falou de atividade física. A atividade física vai ajudar. Mas é o que eu tô te falando. Ela vai ajudar. Num caso desse, de compulsão tão clara, cara, não marque bobeira. Vá mesmo no médico. Procure uma ajuda de um psiquiatra. Isso vai te ajudar, tá bom? No pré-treino, qual a melhor opção de refeição? Quanto tempo antes, faça o judô. Fazer uma refeição antes. Se for muito cedo, uma refeição bem leve. E aí ela pode ter algum tipo de carboidrato. Então pode ter uma fruta, um sanduíche. Se você digere bem a proteína, você pode ter um pouco de queijo, um pouco de leite. Mas não fazer uma refeição muito grande, muito volumosa. Porque senão, durante o treino, você vai prejudicar o processo de digestão e vai se sentir mal. Então refeições leves, antes do treino, meia hora antes, já é o suficiente pra você aguentar o seu treinão de judô. Tá bom? Hoje respondi aqui, tiveram perguntas mais duras, momentos de tensão aqui no canal. Mas é isso aí. As dúvidas, às vezes, são mais simples e outras mais complexas mesmo. E isso é que é bacana. Então se você tiver qualquer tipo de dúvida, coloque aqui nos comentários. A gente vai selecionar. Eu venho aqui e respondo. E você vai ter a oportunidade de assistir toda segunda e toda quinta, às 7h30 da manhã, aqui no canal Bem-Estar.